A Junta de São Turcato em Guimarães está a ajudar os mais vulneráveis com serviços de alimentação e transporte. É mais uma ação solidária em pandemia para conhecer no Dar a Volta desta semana. Juntar São Turcato é o nome da campanha solidária levada a cabo por esta freguesia do Conselho de Guimarães. Com a crise social e económica provocada pelo novo coronavírus, muitos ficaram com menos recursos do que aqueles que sempre tiveram. Há uma carência de alimentos neste momento em muitas famílias e essa foi a resposta com cerca de duas toneladas de alimentos que estão a chegar diariamente à população mais necessitada do Vale de São Turcato, não apenas de São Turcato, mas também algumas instituições que já nos solicitaram apoio e que iremos fazer chegar esses alimentos também a essas instituições que necessitam. Sobretudo pessoas que até agora não necessitavam e que de momento para o outro vão a questão de perda de rendimentos, com lay-off, com desemprego, com redução de rendimentos, nomeadamente por exemplo, recibos verdes. E nós queremos também atender a esses, que é fundamental para nós cobrir essa franja da população. A junta de freguesias já apoiou cerca de 40 agregados familiares, isto é, mais de 140 pessoas com bens alimentares. No dia da reportagem da Record TV, a autarquia local entregou comida a Emília Fernandes. Um saquinho de batatas e um caixinho de óleo e mecearia, em vez em quando de homem, que eu tenho dificuldade, não é? É muito boa, bem ao que vier é sempre bom, não é? Um apoio que dá para vários dias. Na Páscoa, sabe o que é que eu fiz? Um arroz com um bocadinho tolcinho. É verdade, eu sempre pensei que não. Há alturas que quando não há, não há? Meu amigo. Tive umas amêndoas que me deram. Recebe cerca de 300 euros da segurança social, vive com um irmão que sofre de esquizofrenia e ela própria tem problemas de saúde crónicos. Eu tenho um problema crónico nos pulmões. E pronto, hoje estou bem na respiração, mas há alturas que eu não consigo dormir. Toda a noite, como esta noite, não dormi toda a noite, tive que tomar um antiflamatório para conseguir dormir. Outra das ações solidárias da Junta Turcatense destina-se a apoiar os mais idosos, como o transporte para o centro de vacinação instalado no Multiusos de Guimarães. Nós sabemos que é fundamental esses idosos terem um apoio por parte da Junta Freguesia para os levar ao centro de vacinação, porque muitos não têm a reta guarda familiar e mesmo os que têm, têm muita dificuldade, durante o dia, durante o seu período laboral, os filhos ou os outros familiares os transportarem. Mas os mais velhos têm também outro tipo de apoios. A Junta Freguesia já entregou dezenas de bens geriátricos, que são bens que são caros, que são difíceis de obter por parte, sobretudo, da nossa população mais envelhecida. E nós sentimos essa necessidade. Fizemos um concurso ao Fundo Ambiental, Fundos Comunitários, no sentido de dotar a Junta Freguesia deste tipo de bens que pudéssemos ceder a título gratuito à população. Cadeiras de rodas, camas articuladas, medidor de extensão, um conjunto enorme de bens geriátricos que irá ser alargado para outro tipo de bens, como é de pericultura e ferramentas, ao qual estamos a terminar uma plataforma que iremos disponibilizar nos próximos tempos à população Santro Cato. Perceber que o apoio social nesta altura é muito mais importante do que qualquer outra iniciativa. Portanto, o Junta Santro Cato procura ir ao encontro do que são as necessidades reais da população neste momento. E todas as ajudas são precisas. Obrigado. Não, 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 não.